Loja Nova Era Games, o lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console e o jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já o primeiro link na descrição. Acesse já o primeiro link na descrição. Na verdade, eu não vou falar, na minha opinião, qual está a melhor porque eu não testei nenhum dos dois, é claro, ainda, né, velho? Então, eu vou falar sobre a E3, porque a E3 rolou, eles premiaram alguns dos dois jogos como o melhor jogo de esporte. E lá, são feitos de vários profissionais norte-americanos. Então, eles realmente se basearam em diversas coisas pra apontar que aquele jogo, sim, foi o melhor do evento. Então, eu vou falar pra vocês qual jogo foi premiado, qual dos dois jogos. Lembrando que os dois foram pra finais, ou seja, um competiu com o outro diretamente pra ver qual levaria esse prêmio principal do evento. Então, eu vou falar pra vocês qual que levou, vou dar a minha opinião, é claro. E, é claro, levando em consideração os anos anteriores também. Então, lembrando, já deixa o seu like aqui no vídeo. O vídeo de hoje é um pouco diferente, né, não é dessa vez pra falar novidades. Mas, sim, vou falar a minha opinião sobre PES e FIFA 19, qual será que estará melhor. Porque muitas pessoas me pedem esse vídeo direto pra eu fazer um vídeo, qual será que sairá na frente, qual vale mais a pena comprar. Então, o vídeo de hoje será basicamente pra vocês tirarem a primeira opinião sobre esses dois jogos. Também esqueça de se inscrever no canal, porque hoje, na verdade, sairá todas as novidades do Master League e do MyClub de forma oficial. Então, eu já vou preparar um vídeo pra soltar amanhã pra vocês. Então, amanhã já vai sair um vídeo falando sobre o MyClub e a Master League no PES 2019. Então, eu melhorei, né, então, porque eu estava muito mal no vídeo passado, vocês viram isso. E estou aqui de volta. Então, amanhã já sai mais um vídeo, só que dessa vez voltando aqui com as atividades normais, que é dando as novidades sobre o game e é sobre PES 2019 amanhã. E, vamos lá começar, pessoal. Bom, primeiramente, pessoal, eu vou falar pra vocês que todos os anos a E3 está ocorrendo normalmente, que é um dos maiores eventos que temos aí mundialmente de games, né, velho. Como sempre, o PES e o FIFA estão lá pra mostrar os seus jogos que serão lançados no final do ano. E eles apresentam, né, todo mundo que tem condições de aparecer nesse evento, né, velho, e lá, normalmente, quem vai lá, vai sim pra testar esses jogos que ainda serão lançados. Muitas pessoas testaram o PES e o FIFA, opiniões muito positivas dos dois lados, tanto pra PES e pra FIFA, muitas pessoas falaram muito bem dos dois games. Mas, os profissionais que trabalham lá na E3, eles elegem, sim, um jogo melhor de cada categoria. E, como não foi diferente, eles elegeram qual jogo pra eles foram o melhor na categoria esportes. Ou seja, não só concorre nem PES nem FIFA, pode concorrer o NHL, NFL, pode concorrer NBA, todos esses jogos que se adequam à categoria esportes, pessoal. Mas, como todos os anos, vemos realmente que os favoritos são PES e FIFA. E, pra não perder o costume, os dois chegaram na final mais uma vez, pessoal. Lembrando que os prêmios, pessoal, são dados de forma independente dos organizadores da Expo. Ou seja, não se trata nada de um prêmio oficial da E3, pessoal. E, nesse ano, pessoal, quem levou esse prêmio, quem abocanhou esse prêmio foi o FIFA 19, rapaziada. Ganhou o prêmio da Game Critics Awards da E3 2018, pessoal. Bom, isso daí é verdade, sim, e os juízes deram um prêmio apenas baseado num trailer em CGI, pessoal, que mostrava o logo da Champions League, porque muitas coisas novas não vimos nas suas gameplays. E eu não sei, basicamente, no que eles levam em consideração pra premiar qual foi o vencedor. Porque, praticamente, todos os anos, vemos que quem leva esse prêmio é o FIFA. Mesmo vendo que, nos últimos anos, o jogo pouco evoluiu e o PES sempre está evoluindo cada vez mais, levando em consideração, pelo menos, esses últimos dois anos, pessoal. Isso é verdade, sim. Eles sempre vão lá e premiam o FIFA. Eu tenho certeza que eles não levam em consideração a evolução que teve do jogo anterior. Eu não sei, na verdade, o que eles levam em consideração, porque, praticamente, todo ano, o FIFA leva esse prêmio, pessoal. Bom, pra vocês entenderem o que eu estou dizendo, esse prêmio é dado há 21 anos, pessoal. Ou seja, desde o início dessa premiação, a EA abocanhou 13 prêmios. Ou seja, 62% das vezes o FIFA levou esse prêmio de melhor jogo, pessoal. O PES, muito pouco, velho. Vocês estão vendo aí na tela, nos últimos anos, os vencedores dessas categorias. E vocês não veem o PES presente nenhum desses anos como vencedor. Nem dos anos em que ele predominava no mercado, que era até 2013, mais ou menos. E muitas pessoas falam que isso se deve por esses críticos, né? Vamos dizer assim, que elegem o melhor jogo de esporte, serem norte-americanos. E, como vocês sabem, a empresa da EA Sports, que produz o FIFA 19, fica lá no Canadá. Então, muita proximidade entre os dois, né? E a Konami, enquanto isso, fica lá no Japão. Então, eles falam que isso é levado bastante em consideração na hora de escolher qual o melhor jogo de esporte da categoria. Já o PES 2019, pessoal, chegou na final, junto com o FIFA 19 nesse ano. E Mario Tennis, esses três jogos concorreram pra quem levava esse prêmio. Mas não venceu, né, pessoal? Mas esse, lembrando, é o principal prêmio, né, que se dá para que eles se elegem em cada categoria como o melhor jogo em geral. Mas o PES não levou esse prêmio, mas abocanhou outros cinco prêmios de melhor jogo de esporte da EA3, pessoal. Mídias independentes e conceituadas, é claro. Eles também ganharam Tierra Gamer, MediStation, GameSpot, Gamers Assemble e também DualShockers, pessoal. Eles levaram esses cinco prêmios, não levaram o principal, que é o de melhor jogo, mas abocanharam esses outros cinco prêmios, que também são bem conceituados. Só lembrando, pessoal, que isso não deve ser levado em muita consideração pra falar qual é o melhor jogo em si. Não dá pra falar que o FIFA 19, por vencer esse prêmio, né, de melhor jogo, não dá pra falar que ele realmente é o melhor. Porque, como vemos, a EA3 sempre costuma eleger o FIFA. Mas, por outro lado, a Gamescom, que ocorre na Alemanha, que ocorrerá nesse mês agora que vai entrar, e sempre, e eles costumam, sim, todos os anos, premiar o Pro Evolution Soccer. E segundo muitas pessoas, a Gamescom é o maior evento de games em geral, né, vai vencendo até a EA3 por muitas vezes. Então, você escolhe agora qual você pretende confiar. É claro que ainda não saiu, não rolou a Gamescom, eles ainda não elegeram qual o melhor jogo de esporte, mas se levaram em consideração os outros anos anteriores, que o PES levou. Ou seja, em 2014 eles levaram, 2015 também com o PES 2016, apenas 2016 que eles não venceram, que quem venceu foi o Steep, e 2017 saiu o PES 2018 também como o melhor jogo de esportes da Gamescom, rapaziada. Agora vamos ver se na Gamescom isso seguirá pelo mesmo esquema dos últimos anos. O PES não vencerá novamente como foi os outros anos anteriores. Dessa vez o FIFA levou na EA3. Na Gamescom eu quero ver qual o jogo de esporte que melhor vencerá. Lembrando que isso é julgado por diversos especialistas, ou seja, eles elegeram o FIFA, mas devido a diversos fatores, desconhecido por todos nós, pessoal. Mas realmente, pessoal, se eles levassem em consideração mesmo a evolução que teve no jogo anterior para o jogo atual, o PES realmente eu acho que levava nesse sentido, porque o FIFA muito pouco vem evoluindo. Acho que a EA está investindo muito em marketing, está relaxando-se na produção do FIFA, porque está vendo a predominância que está tendo no mercado em relação ao PES, e eles estão relaxando na produção do jogo e não estão incluindo tantas novidades assim como deveriam. Eu acho que eles fazem isso realmente por opção e incluir poucas novidades, porque sabem que vão vender, porque tem muitos mais fãs do que o Pro Evolution Soccer e acaba dando atenção para os outros jogos que estão segundo plano no mercado. Eu tenho certeza disso, pessoal. Se eles quisessem sim fazer um jogo muito diferente do que o FIFA 18, eles conseguiriam. Mas depois de eu mesmo analisar diversas gameplays do FIFA 19, poucas mudanças foram incluídas no jogo. Sim, infelizmente. Inclusive, eu até vou estar deixando a gameplay aqui no card que eu postei, caso você não tenha visto ainda e você tire suas próprias conclusões sobre o FIFA 19. Eu, sinceramente, se for levar em consideração, eu vou preferir comprar o PES 2019, porque o FIFA sempre está muito mais caro do que o PES, e pela única novidade que eu percebi que será inclusa é principalmente a Champions League, porque não tivemos nenhuma novidade expressiva na gameplay, na jogabilidade e nem em questão gráfica, pessoal. Já o PES teve um grande avanço nesses três setores, sem falar que serão inclusas mais sete novas ligas e muitas outras coisas a mais. Eu não estou aqui protegendo o PES, mas simplesmente estou dando a minha opinião, estou falando a minha verdade. O FIFA, sim, é um bom jogo. Tenho certeza que vai chegar muitos fanboys e vai deixar deslike nesse vídeo. Mas nesse vídeo eu estou dando a minha opinião. O FIFA não teve grandes mudanças assim desde o FIFA 17. Eu me arrisco a dizer, do FIFA 16 para o FIFA 17 teve um grande avanço em todos os sentidos. A inclusão do The Journey, novos gráficos, o novo motor gráfico que é a Frostbite, mas de lá pra cá, muitas poucas coisas foram incluídas. Espero que eu esteja errado e no FIFA 19 venha com muitas coisas que ainda não foram reveladas pra nós, mas o que temos até o momento não são nada positivas. Bom, pessoal, o vídeo ficou longo. Dei a minha opinião, falei de tudo basicamente, agora eu quero que vocês formulem as suas opiniões e deixem aqui nos comentários. Qual será melhor, o FIFA 19 ou o PES 2019? Eu não vou dar a minha opinião até eu jogar, tiver com os jogos nas minhas mãos e formar a minha primeira impressão, né, velho? Quando eu jogar o jogo e falar pra vocês qual realmente é melhor. Deixa o seu like, se inscreve no canal, amanhã volta no canal que vai sair mais um vídeo sobre PES 2019. Eu vou ficando por aqui, até a próxima. E falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho